Em nome de quê? Eu sou barginhense, nasci nessa cidade. A primeira água que eu tive contato, que me trouxe à vida, foi a água do Rio Verde. Eu morei aqui mais de 50% da minha vida. E esse corpo d'água me proveu a água que eu escovo dente, a água que eu tomo banho, a água que eu bebo, a água que eu cozinho. 70% do meu corpo é o Rio Verde, a mesma proporção do planeta. Então aqui eu falo em nome do espírito do grande Rio Verde. Em nome de quê? Em 2018, após um ano e meio, que a gente engajou enquanto coletivo Rio Verde Vivo, entrando nessa questão de forma investigativa, porque não estava aberta a população que estava sendo debatido, a gente vai ter, e já está tendo, esse processo de devastação, morte e assassinato do Rio Verde. Um rio que nasce na cordilheira da Mantiqueira, passa por todo o circuito das águas de Minas Gerais, drenando as águas medicinais que salvam vidas, que compõem esse rio. E o homem vem, desde Rio Acima, desde a nascente, Itaiandu, na região de Itamonte, jogando esgoto in natura, mesmo esgoto tratado, aqui é um esgoto tratado, vem aqui, vem aqui sentir o cheiro, vem, vem ver. E a gente tem uma obra aqui, do maior grupo energético do planeta, State Grid Brasil Holding, sobre o nome CPFL Renováveis. Uma obra hidrelétrica, pensada com uma tecnologia do século passado, a gente está no século 21, 2018. 2018, tecnologia solar, já tem um parque solar na Bahia, se você buscar a informação que você encontra, que vai produzir, está produzindo duas vezes meia, mais energia do que o que seria gerado, e vai ser gerado aqui em Varginha. Esse esgoto que sai aqui, que vai simplesmente ser feito uma adutora, para se jogar na cidade vizinha de Eloy Mendes, que tem menos visibilidade, uma cidadezinha pequena, eles vão ter que aceitar esse esgoto. Isso que vocês estão vendo, que parece que o Rio Tietê, é o Rio Verde. Em nome de quê? Que a gente vai ter esse paraíso natural, que era o Santuário das Garças, vulgo caixão, aniquilado. Gerações futuras não vão ter contato com nada disso. Uma analogia sobre a produção de energia, que é realmente renovável, que é a solar, que vem do sol, e a eólica, que vem do vento, usa a internet. internet. Em 1995, a internet comercial chegou à Varginha. Naquela época, a nossa comunicação, era basicamente por meio de cartas escritas à mão, ou datilografia, fax, telefone público, orelhão, ou ainda telefone fixo, o celular nem existia. E quando que a gente ia imaginar, 23 anos depois, todo mundo ter, num aparelho como esse, que está sendo filmado agora, em tempo real, conversando com o mundo todo, toda essa tecnologia. Varginha, ano de 2018, aqui, tem mais de 10 empresas, fazendo projetos gigantes, de energia solar. A gente tem uma escola, nessa cidade, Colégio Batista, que é praticamente independente, da rede do sistema nacional, painéis solares, um posto de combustível, vários que estão, com painéis solares. O que foi a internet, no passado, que poucas pessoas tinham, vai ser energia solar. a gente não vai ter independência, total da rede. Mas, cada vez mais, mais e mais, praticamente toda a população, vai ter algum painel fotovoltaico. Isso não é coisa, daqui a um século, você vai ver isso, você vai ver isso, muito em breve, em poucos anos, nem uma década. Anota, vamos voltar a falar, em 2030, vamos ver, como que vai ser, em 2030. A energia gerada em Varginha, não vai baratear tua conta. Não vai baratear tua conta. Essa energia vai por meio de um linhão, em Campinas, distribuída para o Sistema Nacional de Energia. Os tributos não são municipais, são na esfera estadual e federal. E dificilmente vão voltar aqui para o município, que vai ficar só com passivo. Os empregos gerados, que seriam mais de mil, ao final, foi anunciado que são cerca de 300, no pico das obras que já passou. Por que a empresa tem um alojamento, ao lado da hidrelétrica? Se ser empregado, são os varginhenses. E não ônibus passando aqui toda hora. Porque são barragistas, pessoas especializadas em construir hidrelétricas, que viajam desde Rondônia, desde Belo Monte, no Pará, para portar aqui em Varginha. E daqui a pouco vão seguir para uma outra obra, porque aqui já está praticamente pronto. Em nome de quê? Em nome de quê que a gente vai ter por 30 anos aqui, o resto da vida, porque isso aqui não vai ser imprudido. 10 empregos gerados, o sistema todo eletrônico. 10 empregos considerando seguranças. Em nome de quê? A gente vai aceitar o nosso Rio Verde, ser estancado, a nossa cidade de Varginha, receber todo o esgoto industrial, doméstico, tratado ou não, de todos os municípios Rio Acima. Eu posso ser não um especialista com diplomação, doutorado em água, mas há 16 anos eu estudo esse tema, participo das maiores conferências do clima do planeta e faço esse projeto, Nascentes da Crise, em seis países da América do Sul presencial. Estive na nascente dos principais rios do Brasil e alguns dos principais do mundo. Por acaso, nasci nessa cidade. E esse Rio Verde faz parte da minha vida. Se os meus conterrâneos não têm consciência da importância desse rio, cabe a mim e as pessoas próximas do coletivo Rio Verde Vivo, que há um ano e meio têm trabalhado nesse tema para buscar sensibilizar a população, alertar para isso. Uma obra dessa não se faz com um anúncio de 3 centímetros em um jornal que ninguém lê convidando a população para debater. Isso tinha que estar na TV, nos outdoors, no jornal oficial do município. Em nome de quê? Quem está sendo beneficiado com essa obra? Quem vai ficar com esse passivo desse reservatório que vai receber esse esgoto de todas essas cidades? Em nome de quê? E aí E aí E aí E aí Obrigado.